Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo pro canal, explicando pra vocês, mostrando pra vocês a atualização 1.0.23 que a Lilith vai lançar no servidor e que já anunciou, tá? Tá perto de ser lançada. Na minha opinião, essa é uma das atualizações mais importantes do jogo. Depois que essa atualização for lançada, praticamente toda a jogabilidade do Rise of Kingdoms vai mudar. Todos os comandantes serão mais específicos ainda, porque eles lançaram o novo sistema de equipamentos para os comandantes. É isso mesmo. Agora os comandantes vão poder equipar, ser equipados com equipamentos. Com elmos, com armadura, espada, enfim. Com certeza esses equipamentos, eles deram atributos a esses comandantes. Nós não sabemos ainda, não fazemos a mínima noção de que bônus essas armaduras vão dar. Mas, talvez seja aquela coisa padrão dos jogos, que é espada da ataque, armadura da defesa ou vida. Enfim, talvez siga esse mesmo padrão ou não, já que a Lilith gosta de inovar um pouco, ok? Então eu vou estar lendo pra você aqui, tá? Eu traduzi toda a página da atualização e eu vou ler aqui pra vocês. Prestem bastante atenção. Essa, na minha opinião, é a atualização mais importante que a Rock já fez. Mas, além disso, vai ser lançada uma nova construção, que vai ser o Ferreiro. Lá vai ser um dos lugares que você vai poder conseguir as armaduras. Então, prestem bastante atenção nesse vídeo. O novo sistema de equipamentos. Comandantes em Rise of Kingdoms podem finalmente usar equipamentos para melhorar suas habilidades de combate. Somente os comandantes mais poderosos serão dignos de poderosas armas e armaduras. Os governadores podem obter equipamentos através de missões secundárias. A invasão da Legião Sombria, a Liga de Osíris e outros eventos. Esse evento da invasão da Legião Sombria ainda não chegou em todos os reinos, tá? Praticamente não saiu dos primeiros reinos. Porque eles estavam ajustando esse evento para ficar melhor para os jogadores, ok? Então, vai ficar mais comum esse evento agora, depois dessa atualização. Recebendo os equipamentos pela primeira vez, os governadores desbloquearão o sistema do equipamento. Ao mesmo tempo, um novo prédio, o Ferreiro, será adicionado às opções de construção em sua cidade. O Ferreiro pode ser usado para forjar equipamentos, desmontar equipamentos e produzir ou atualizar materiais usados para forjar equipamentos. Vá até o Ferreiro e construa um conjunto de equipamentos para seu comandante favorito. Por favor, note que o Ferreiro só pode ser desbloqueado na Prefeitura nível 16 ou superior. Então, vamos lá. O que é que acontece aqui? Nós já sabemos de duas coisas. Vai existir um novo sistema, que é o de equipamentos para os comandantes. Nós sabemos também que não vai ser, pelo que a Lilith falou aqui, não vai ser para todos os comandantes. Será para aqueles mais fortes, que foi a palavra que ela utilizou. Que, na minha opinião, será para os mais jogados. E depois, de algum tempo, eles vão atualizando até colocar em todos os comandantes. A gente também sabe que vai ter uma nova construção, que é o Ferreiro, onde a gente vai poder construir equipamentos, atualizar equipamentos, ou então atualizar os materiais usados para forjar equipamentos. Então, o que é que a gente já tem uma noção aqui? Para que a gente possa construir nossos equipamentos no Ferreiro, nós vamos precisar de materiais. Nós não sabemos se esses materiais serão o cereal, a madeira, a pedra ou o ouro. Porque não faz muito sentido ser cereal. Até faz sentido ser madeira, ouro ou pedra. Mas cereal, você não constrói nenhuma armadura com cereal. Então, não faz sentido utilizar o cereal. Mas possa ser que, para trocar por materiais que construam os equipamentos, a gente utilize do cereal, ou utilize da madeira, ou do ouro, ou da pedra. E que, talvez, a pedra, o ouro e a madeira sejam um dos próprios materiais usados. Isso a gente ainda não sabe. Só vai saber quando for lançado esse sistema. Outra coisa bastante importante é que, muita gente vai estar em dúvida. Onde vai ser que vai ter os melhores equipamentos? Na minha opinião, os melhores equipamentos vão estar nos eventos. Por quê? Os eventos, eles são muito difíceis de ganhar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Ou então, entre o primeiro e o décimo. Então, vai ser muito mais difícil conseguir os equipamentos desses eventos. Como, por exemplo, o da Legião Sombria, o da Liga de Osíris e outros eventos. Então, é lá que eu acho que a Lilith vai colocar os melhores equipamentos. Que, talvez, eles chamem de equipamentos raros. Eu não sei. É uma suposição minha. É algo que eu estou achando e estou repassando para vocês. Na minha opinião, os melhores equipamentos vão estar nos eventos. Até porque, somente, geralmente, são as baleias que ganham esses eventos. Então, a Lilith sempre, sempre favorece as baleias. Ou então, sempre favorece o lucro. Então, essa é a minha opinião. Que vai ser nos eventos onde vai estar os melhores equipamentos. Isso não significa dizer que no Ferreiro também não vai ter equipamentos bons. Muito pelo contrário. Eu acho, sim, que no Ferreiro vai ter equipamentos muito bons. Mas eu acho que esses equipamentos terão níveis. Eu acho que terá, por exemplo... Vamos supor... Vai ter equipamento que vai ser mais forte que o outro. Porém, você vai precisar de muito mais material para fazer os equipamentos mais fortes. Ok? Então, provavelmente, você vai precisar coletar mais. Você vai precisar estar mais ativo nos eventos. Você vai precisar forjar muito mais materiais para conseguir esses equipamentos superiores. Tá? Então, fica ligado nisso. Os equipamentos terão níveis. Tá? Na minha opinião, os equipamentos terão níveis. Nos eventos é onde vai ter os equipamentos mais fortes. As armaduras mais fortes. Então, se você está pensando em algum evento, já começa a juntar acelerador. Já começa a juntar pontos de ação. Sei lá. Começa a juntar tudo que você puder para se sair bem nesses eventos. Conseguir uma boa colocação para poder receber esses equipamentos. E, na minha opinião, eu acho que mesmo nesses eventos, eles vão colocar apenas para... Entre o primeiro e terceiro colocado. Eu não acho que eles vão colocar os equipamentos entre o primeiro e o décimo. Como eles fazem geralmente com as estátuas lendárias em alguns eventos. Porque os equipamentos, como eu disse a vocês, vai mudar a jogabilidade do Rise of Kingdoms. A jogabilidade do Rise of Kingdoms agora vai ser muito mais específica. E eu também acho que esses comandantes... Não sei se vai sair agora nessa atualização ou se vai sair em próximas atualizações. Mas eu acho que vão existir pedras onde você vai estar podendo adicionar nos seus equipamentos. E essas pedras vão te dar mais bônus ainda. Um bônus de velocidade, de marcha, bônus de ataque, bônus de defesa, bônus... Não sei. É o que eu acho que vai acontecer. Ok? Então, passando disso aqui, vamos para o segundo ponto dessa atualização. Osiris League Live. O que isso quer dizer? Agora, na Liga de Osiris, vamos ler do início. As trombetas estão soando a chegada da Guerra Mundial. Como você pode recusar a chance na mais sangrenta das batalhas? Os governadores que não participam da Liga de Osiris ainda podem ganhar prêmios apostando no resultado das partidas. Ou seja, vai ser um sistema de apostas. A Lilith já tinha falado isso antes, que você vai poder apostar na sua equipe favorita ou na equipe que você acha que vai ganhar. E vai poder estar ganhando aí prêmios se você acertar. Os governadores podem assistir aos jogos de seus times favoritos e apostar em partidas futuras. No entanto, para preservar a estabilidade do jogo, há um limite para o número de pessoas que podem assistir a uma partida por enquanto. Ou seja, vai batalhar a White Tigers e a JWM. Que, na minha opinião, serão as finalistas dessa Liga de Osiris, dessa temporada. Vai batalhar a White Tigers e a JWM. E todos os jogadores de Rise of Kingdoms vão querer assistir. Vai poder? Não, não vai poder. Porque é limitado. Justamente para não causar problema e vai, sei lá, vai cair o jogo, vai bugar o jogo e vai fechar. Tá? É para evitar esse tipo de problema e instabilidade no jogo. Para permitir que mais jogadores assistam ao jogo, nós estaremos transmitindo jogos online. Provavelmente, essas transmissões vão ocorrer ou no Facebook, ou na Twitch, tá? Ou então, em algum desses canais de live stream. Eu não sei ainda onde vai ser. Pode até ser que seja no YouTube. Ou então, pode até ser que seja nos canais de jogadores famosos. Como, por exemplo, Legend Rony, Dragon Team, Cheese Girlie, The Geekko. Enfim, esses jogadores que gravam vídeos para o YouTube. Mas, na minha opinião, será no Facebook ou na Twitch. E eu acho isso uma ideia incrível. Porque vai dar mais visibilidade ao jogo. E está levando ao jogo para um lance de pro player. Para aquele lance de que agora o jogo vai ficar mais competitivo. Também convidaremos governadores ativos para atuar como comentaristas de futuros jogos. Você pode compartilhar suas ideias com milhões de jogadores ao vivo. Como o sistema ainda está em fase de teste, pode haver alguns problemas no início do lançamento. Governadores são bem-vindos e encorajados a dar feedback. Então, o que é que acontece? Os comentaristas dessas lives, eles serão jogadores famosos. Ou então, jogadores muito fortes. Jogadores famosos como Legend Rony, Dragon Team, enfim, eu já falei aqui para vocês. E jogadores fortes como os primeiros colocados de poder no ranking. Ok? Serão esses chamados para comentar as lives streams. Ok? Esse segundo tópico eu achei bem bacana. 3. Especuladores da rota da seda melhorados. Recebemos muitos comentários construtivos de governadores desde que esse evento chegou pela primeira vez online. Com esse feedback em mente, decidimos fazer mais otimizações nesta atualização e executar o evento novamente no futuro. Otimizações incluem o progresso é salvo, cada evento não vai mais forçá-lo a começar do zero, mais surpresas, enquanto na estrada caravana pode saltar alguma carga especial para você se recuperar e manter-se. Ou seja, se tua tropa ali está no vermelho, você vai pegar uma carga especial que vai te dar, não sei, vai curar as tuas tropas, alguma coisa desse tipo. Eu achei bem bacana isso. Abençoados com bravura, os bárbaros de elite perderão fantásticas recompensas uma vez derrotados. A caravana agora leva um caminho mais curto, que é bom, mas provavelmente encontrará mais bárbaros. Ou seja, você vai precisar levar comandantes que durem mais na batalha, além de só cavalaria. Fique de pé e heróico com uma nova pontuação individual. Derrote os bárbaros e ganhe pontos. Adquira pontos individuais suficientes e complete a missão para obter ainda mais prêmios. Melhorias na Legião Sombria. Como eu falei, esse evento não chegou em todos os reinos, não chegou em quase nenhum reino. Tá? Então, não se preocupe se você não entender agora, você vai entender depois. Desde que o evento Shadow Legend veio online, notamos muito espaço para melhorias. Para melhores acomodar as necessidades de todos os jogadores, fizemos os seguintes ajustes. Ondas de ataque agora aparecem a cada 3 minutos. Para quem viu os vídeos de Legend of Ruan, que gravou no Reino 1 ou no Reino 2 esse evento, e teve também outros youtubers que gravaram, saiam constantemente tropas da Legião Sombria, dos castelos da Legião Sombria, constantemente, constantemente. E as tropas da Legião Sombria, elas são muito fortes. E isso estava dificultando o evento. Então, eles aumentaram o tempo em que as tropas saem da cidade para 3 minutos, ok? Reduziu a pontuação necessária para passar por todas as 25 ondas e ganhar todos os prêmios possíveis. Ou seja, agora você precisa de menos pontuação para conseguir chegar nos prêmios que você quer, que você almeja. Forças de Shadow Legend de nível inferior agora são mais fáceis de derrotar. Ou seja, as Legiões mais fracas, talvez seja de 1 a 10, elas serão mais fáceis de serem derrotadas. Otimizado a exibição da página do evento Shadow Legend. Ok. Outras alterações. Os nomes de alianças e governadores agora podem suportar a entrada de uma gama mais ampla de conjunto de idiomas ou caracteres. A capacidade de transporte das tropas foi aumentada. Agora você pode verificar as informações sobre os jogadores que procuram você na mensagem de notificação do Scout. Eu entendi por esse daqui que quando o governador te escoltar você agora vai poder não somente ver que o governador te escoltou mas como também ver as informações daquele governador. Por exemplo, o poder dele, quantas tropas ele já matou. Enfim, esse tipo de coisa. Ok. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixe seu like. Comenta aí embaixo se você gostou. Também compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Valeu galera, tamo junto e até a próxima.